E para você que estava com saudade da ex-peoa e campeã de a Fazenda 14, Bárbara Borges, a Babi, ela anunciou que fará uma live de entrevista com a Solange Couto no dia 3 de março às 9 horas da noite. O nome da live é Babi Convida. Vocês acharam que isso é uma abertura para Babi entrevistando pessoas? Para o meio de entrevistas de apresentadora? Você acha que a Babi, ela seria uma boa apresentadora? Lembrando que ela já nos mostrou que ela é uma ótima atriz, que ela é uma ótima participante de reality show. Vocês acham que a Babi seria uma boa entrevistadora? Ou uma boa apresentadora futuramente? Vocês não acham que nessa live vem aí uma apresentadora, um canal de entrevista? Vocês não acham que aí tem um projeto novo da Babi? Agora, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam disso. O que vocês acham da Babi? Apresentadora ou entrevistadora? De algum programa de TV, de algum programa nas redes sociais? O que vocês acham disso? Vocês gostam, não gostam? Deixem aqui para eu nos comentários. Deixem aqui para eles. E aí E aí E aí E aí Obrigado.